Olá, conhecida como Rodovia da Morte, a BR-381 será duplicada. A presidenta Dilma Rousseff participou em Ipatinga, Minas Gerais, da cerimônia que marcou o início das obras quando foi assinada a ordem de serviço autorizando a duplicação. As obras serão feitas no trecho que liga Belo Horizonte a governador Valadares com 303 quilômetros de extensão. Estão previstos 5 túneis, 66 viadutos, 34 pontes, 31 passarelas e todos os dispositivos de segurança que vão tornar a rodovia uma das mais seguras do país. Veja como foi a cerimônia. Neste momento ouviremos as palavras de boas-vindas da prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta. Excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, é com imensa honra que recebemos Vossa Excelência aqui hoje para anunciar esse evento extraordinário. É uma data histórica ansiosamente esperada por nós. É um sonho que está se realizando e que vai mudar o futuro da nossa região. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui. Temos consciência dos inúmeros obstáculos que tiveram que ser superados para que essa ordem de serviço fosse hoje assinada por Vossa Excelência. Nossa alegria é imensa. O Vale do Aço e todo o eixo da 381 entre BH e governador Valadares esperam por essa duplicação há muitos anos. Por diversas vezes, em diversos governos, suscitamos esta obra, conscientes da importância econômica, da melhoria da infraestrutura de transportes. Mas, principalmente, porque transitam pela rodovia milhares e milhares de pessoas todos os dias, pessoas em viagem de descanso, de lazer ou a trabalho, que merecem ter condições adequadas e seguras de ir e vir. A duplicação haverá de representar exatamente uma obra para toda a vida, uma obra de valorização da vida. A duplicação, senhora presidenta, já era uma bandeira, no momento decisivo da vida política brasileira, o início da privatização das estatais. É necessário relembrar que Minas Gerais foi o estado mais atingido pelas privatizações, a Vale do Rio Doce, a Suminas, a Sesita e o Ziminas. À época, Chico Ferramenta, à frente da Prefeitura Municipal de Ipatinga, contratou o estudo junto ao CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, onde trabalhavam os economistas, Mauro Borges, atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Clélio Campolina, também ministro de seu governo, ministro de Ciência e Tecnologia, Maurício Borges, diretor do BNDES e o nosso querido Pimentel, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-ministro, e que nos honra hoje com a sua presença. E este grupo, o CDPLAR, foi contratado naquela época para estudar e propor saídas técnicas e políticas para aquela situação. Foram propostos investimentos compensatórios para a nossa região. Foi alertado para a necessidade da vinculação das privatizações a uma política industrial consciente que oferecesse resultados de médio e longo prazo para a economia mineira e brasileira. Nossa região tem o orgulho de abrigar duas grandes siderúrgicas, a Usiminas e a Aperan, antiga Cezita, além da Cenibra, importante indústria de celulose. Hoje, estamos no momento em que importantes decisões devem ser tomadas. A siderurgia brasileira luta para se redesenhar, ganhar competitividade, agregar valor aos seus produtos, aumentar sua produtividade e alicerçar o crescimento da indústria brasileira. Para nós, a duplicação da BR-381 é a alvorada de um novo tempo. Será através dela que encurtaremos as distâncias, diminuiremos o tempo e o custo de transporte das matérias-primas e dos demais bens que são comercializados. Essa duplicação abrirá espaço para novas indústrias de tecnologia de ponta, capazes de dinamizar a economia local e regional. Hoje, já temos um polo metal-mecânico bem desenvolvido graças ao esforço de superação do empresariado do Vale do Aço. Eles têm demonstrado pioneirismo, capacidade de inovação e, com as obras da 381, aumentarão sua competitividade para disputar ainda mais mercados importantes no Brasil e no exterior. Além do desenvolvimento da região posterior à obra, não podemos esquecer que as obras da 381 já trarão um movimento econômico extraordinário ao Estado, pela contratação de mão de obra, serviços, aquisição de matérias-prima, conforme demonstrou muito bem a FIENG no caderno de oportunidades elaborado por aquela entidade. Essa obra é um feito extraordinário que o governo de vossa excelência está fazendo ao Brasil e a Minas Gerais. Não poderíamos deixar também de ressaltar, de realçar o apoio que já recebemos em nossa cidade para outras iniciativas, como o tão sonhado ensino superior federal que está chegando à nossa cidade através da sua aprovação, senhora presidenta. Estamos já em processo de construção do campus da Universidade de Ouro Preto, onde Ipatinga foi agraciada com o curso de Medicina em Ipatinga. E também a implantação do Instituto Federal de Minas Gerais, que também já está se tornando realidade na nossa cidade. E além de tudo isso, estamos construindo creches, inauguramos uma UPA, iniciamos já as obras de conclusão do Hospital Municipal. Isso sem falar também no Minha Casa Minha Vida, que também está se tornando realidade na nossa cidade. A vossa visita, presidenta Dilma, é um clamor de toda a região. E é justo agradecer o apoio que tivemos de todos os segmentos. O Ministério dos Transportes, dos deputados federais, deputados estaduais, dos nossos prefeitos, das nossas prefeitas, dos nossos vereadores, do ex-ministro Fernando Pimentel, da Uzi Minas, da Senibra, do presidente da FIENG Regional, Luciano Araújo. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo apoio. Finalizando, temos a confiança plena de que a vossa presença, presidenta Dilma, em nossa cidade, assim como aconteceu Há mais de 50 anos atrás, quando o presidente Juscelino Kubitschek veio à Ipatinga para lançar a pedra fundamental da construção da Uzi Minas, hoje você está lançando a pedra fundamental pela vida, pela duplicação da 381. Isso é um marco, um marco na nossa cidade. Por tudo isso, e com o resultado de tanto trabalho sendo revertido para o bem da nossa cidade, é hora de dizermos viva Ipatinga, viva o Vale do Aço, viva Minas Gerais, viva o Brasil e viva a vida! Passo as mãos da nossa presidenta, uma reivindicação regional que está relacionada com a obra da 381, que está relacionada também com o desenvolvimento do nosso polo metal-mecânico aqui da nossa região do Vale do Aço. Muito obrigada, um abraço carinhoso em cada um e em cada uma. Ouviremos agora as palavras do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Olavo Machado Júnior. Senhoras e senhores, excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República do Brasil. Com muita satisfação, tenho a oportunidade de me pronunciar nessa sonoridade para reconhecer e agradecer. Essa obra, cujo início se autoriza hoje, a duplicação da BR-381, é importante para Minas e para os mineiros, mas também é de relevância estratégica para o Brasil e os brasileiros. Essa rodovia que tantos benefícios e alegrias nos trouxe, por também sinalizar o progresso representado pela criação da Uzi Minas, pelas exportações da Vale, pela Acesita, atual Aperan e pela Cenibra, tornou-se justamente, em razão do grande desenvolvimento da região, um inferno para todos nós. Veículos cada vez mais modernos, caminhões, ônibus e carros cada vez mais potentes passaram a desafiar as curvas e o traçado obsoleto da rodovia, que é por isso mesmo tanta tristeza causou as famílias mineiras e também a família de muitos brasileiros. É incontável o número de pessoas que perderam a vida em razão de acidentes nessa rodovia e muito especialmente no trecho entre governador Baladares e Belo Horizonte. Senhora Dilma Rousseff, aplaudimos o início das obras e somos gratos, mas não podemos deixar de registrar e lamentar que ela esteja chegando com muito atraso, com um atraso inexplicável. Ao contrário do que dizem muitos, reconhecemos que este atraso não é fruto de retaliações ou barra vontade entre governos, é, antes, consequência da nossa incompetência, da desconfiança que se instalou em nosso país, do excesso de controle que não leva a nada, a não ser a valorização da burocracia e da falta de compromisso de todos nós brasileiros. Se assumirmos juntos, talvez as soluções cheguem mais rapidamente. Contamos com a senhora para mudar este quadro e para que outras obras prioritárias para Minas e também para o Brasil não demorem tanto. Entre inúmeras, refiro-me, por exemplo, ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte, também uma rodovia da morte. Senhora Presidenta, estamos abrindo hoje as comemorações da Semana da Indústria, Na quinta-feira, celebraremos o Dia da Indústria. Sabemos que a agência de V. Exª é atribulada, mas saiba que sua presença é sempre bem-vinda e importante. Se puder, nos dê o prazer da presença. Na solenidade, iremos homenagear o nosso ex-governador Antônio Anastasia, um homem público que os mineiros aprenderam a respeitar por reconhecer nele a figura do político sério. Também homenagearemos o Industrial do Ano, senhor Antônio Vieira, e mais 15 companheiros da indústria indicados pelos respectivos setores. Na ocasião, serei reconduzido a mais um mandato, que me foi concedido por unanimidade de todos os companheiros, presidente de sindicatos da indústria mineira. Mais que uma obra, a reconstrução da BR-381 cria uma série de oportunidades para a indústria da região e de Minas. Relacionamos todas. Trabalho incansável do nosso vice-presidente regional, Luciano Araújo. Esta obra é a primeira da agência de convergência que lhe entregamos há quase dois anos e que nos une todos os mineiros, todas as entidades e todos os políticos no interesse de Minas Gerais. A atual Rodovia da Morte vai se transformar na Via da Esperança, na Rota do Desenvolvimento. Mais que Minas, a nova BR-381 une o Brasil, afinal, Minas é cercada de Brasil por todos os lados. Passa às suas mãos o caderno de oportunidades que editamos. O simbolismo da autorização da ordem de serviço já começa com negócios e oportunidades. Senhora presidente Dilma, vivemos um momento muito difícil e o país conta com a senhora para superá-lo. Assim como reconhecemos e agradecemos o lançamento do início das obras da BR-381, reconhecemos e agradecemos outras ações feitas pelo seu governo, que são fruto da determinação de Vossa Excelência. Um exemplo são os Centros de Tecnologia do Senai, criados para atender à indústria nacional. Com tempo e persistência, o perfil da indústria brasileira será mudado. Em Minas, teremos um dos maiores e mais importantes do país. Também, a iniciativa do governo de Vossa Excelência, o lançamento do Pronatec, um programa que efetivamente tem a capacidade de mudar o perfil do trabalhador da indústria, do comércio e do setor de serviços. O Pronatec se destaca entre os melhores e mais estruturados programas de agregação de conhecimento e tecnologia ao trabalhador da indústria nacional. O pedido que lhe fazemos é de que não permita que esse programa seja desvirtuado, não permita que ele seja estendido a organizações que não tenham compromisso com o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Senhora Presidenta, agradecemos muito por todas as ações do seu governo e reconhecemos o alcance social de suas iniciativas. Mas não podemos continuar sendo um país onde os bancos não correm risco. Não podemos continuar convivendo com exercícios de economistas que insistem em importar crises que não são nossas. Não podemos valorizar uma inflação que só interessa especuladores. Temos que valorizar a produção, valorizar o desenvolvimento, criar opções e acesso ao crédito. Precisamos, senhora Presidenta, que valorizar os empresários que estão no país e ajudá-los em vez de substituí-los por empresas internacionais. O industrial brasileiro tem garra e capacidade. Aqui no Vale do Aço, no interior do Brasil, produzimos parte de navios e plataformas para as obras do pré-sal. Temos que acabar com o estigma que o industrial brasileiro quer é vender a sua indústria e ficar livre. Temos que valorizar e criar condições para a modernização da indústria nacional. Precisamos muito, senhora Presidenta, do seu apoio e confiamos que podemos tê-lo. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do Padre William Luciano Pires, representante dos beneficiários das obras da BR-381, Minas Gerais. Caros irmãos aqui presentes, no ano de 1991, minha família teve a perda de meus pais em um acidente na BR-381. filhos que se tornaram órfãos, irmã de três, eu sete, mais velha de nove, anos de idade, eu, como tantos mineiros e irmãos de outros estados, trago ao longo destes anos o sofrimento da perda. Perda essa que não se pode ser ressacida de bens, pois perdemos um patrimônio que jamais poderemos readquirir. Sofremos o golpe de ser roubados pelo tempo, pelo descaso, pela ignorância. Pode-se custar muito uma obra, mas nada chega ao valor do desespero e da angústia de quem perdeu seus entes queridos ao longo destes anos. Quanto vale essa obra? Na imaturidade de Orfo, eu daria todo esse dinheiro para ter meus pais de volta. Mas isso é impossível. Quero que tantos filhos e filhas possam, com essa duplicação, receber seus pais de volta em seus lares, em segurança de quem partiu para voltar. Cresci ouvindo que o mal do século é a depressão, é a tristeza. Na verdade, eu nunca concordei com isso. O mal do século é o desamor, é o descaso, é a injustiça. todo homem que não ama, ele é previsível e sempre faz direitinho aquilo que não o leva a nada. Ao contrário, o homem que ama é aquele que é imprevisível e oferta aquilo que os outros não podem ter. Creio, senhora presidenta Dilma, que estamos num novo tempo, essas obras representam para nós vítimas de perdas irreparáveis, um consolo de quem pode esperar por um tempo melhor em nossas estradas. Devolverá a todos nós uma fina esperança de que podemos acreditar que não estamos sós, estamos rumo ao desenvolvimento, que não coloca as coisas acima de pessoas, mas sim coloca as coisas a serviço de pessoas. Desejo, meus irmãos, que a rodovia 381, apelidada de rodovia da morte, se torne a rodovia da vida, a rodovia da paz, a rodovia que leva, mas devolve às nossas famílias na paz e na tranquilidade de quem saiu para voltar. Agradeço aqui em nome de todas as pessoas, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em suas casas, que perderam, mas sempre há tempo de recomeçar. Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Neste instante, convidamos para a assinatura das ordens de início de serviço de execução das obras de duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança do trecho norte da BR-300 ou 381 Minas Gerais. O Ministro dos Transportes, César Borges. O General Jorge Frasch, Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O Sr. Francisco Corrales Kindelan, presidente da Isolux Brasil e representante do consórcio Isolux Corsan e Gevix. O Sr. Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha, diretor-presidente da empresa Construtora Brasil S.A. e representante do consórcio Brasil Mota em Gessur. O Sr. Daniel Nóbrega de Lima de Oliveira, diretor comercial da J. Dantas S.A. Engenharia e Construções e representante do consórcio J. Dantas Sotepa. Dantas Sotepa. Dantas Sotepa. Dantas Sotepa. Aplausos Para uso da palavra, neste momento, o ministro dos Transportes, César Borges. Minhas senhoras, meus senhores, senhora presidenta, quebra-se hoje um tabu. Vossa Excelência faz história no Brasil, faz história em Minas Gerais, faz história no Vale do Aço, faz história em Patinga. Essa estrada, tão almejada por essa população há mais de décadas, aqui, o padre disse que há 23 anos, em 91, ele perdia entes queridos. Mas nós podemos olhar para o futuro com confiança e dizer que já podemos antever a 381 totalmente duplicada de governo Valadares a Belo Horizonte. Este é um compromisso que nasce do reconhecimento de que o povo merece e que o povo tem que receber. É o compromisso de uma presidenta que tem sensibilidade com o sofrimento do povo brasileiro. E que tantos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Pronatec, Bolsa Família, todos em curso. Mas que sabe que infraestrutura, infraestrutura de transportes, significa salvar vidas humanas, significa mais desenvolvimento. E a presidenta Dilma é uma grande artífice desse momento que nós aqui estamos. Passamos, depois de tantos percalços, tantos obstáculos, e o nosso país criou uma democracia onde nós temos uma burocracia pesada. Passamos pelos licenciamentos, passamos pela aprovação de órgãos controladores, passamos pelas licitações, passamos pela elaboração dos projetos. Mas nós vamos vencendo, presidenta, obstáculo por obstáculo, porque há determinação de V. Exª de outurna a nos cobrar ministros do seu governo e os seus parceiros, nossos parceiros de trabalho, como o DENIT, como é que está o andamento da 381. E hoje este ato aqui simboliza exatamente o momento de nós olhamos para o futuro e podemos ver um futuro melhor para toda a população do Vale do Aço pela duplicação da 381. Essa importante rodovia, ela é importante para a economia da região, é importante para reduzir o número de acidentes ao longo do trecho. A rodovia é um símbolo de progresso, de integração e de união nacional. Com a segurança e o conforto de uma via ampliada e pavimentada, ela otimizará a ligação entre vários estados brasileiros, sobretudo São Paulo e o Nordeste do país. Falo isso com conhecimento de causa. Sou baiano, de uma cidade do interior, Jequié, e para vir a Belo Horizonte, eu vinha exatamente por governador Valadares e passava pela 381 e pude partilhar as dificuldades enfrentadas por essa população. Agora, essa rodovia aqui de Belo Horizonte a São Paulo, chama-se Fernão Dias, vai ser uma sequência natural. Uma importante via de acesso aos principais mercados do país e atender tanto aos fluxos interregionais de carga para abastecimento interno, quanto para exportação de produtos para o meio do Porto de Santos ou por vias internas em direção a demais países do Mercosul. Ao longo do trecho da BR-381, que será agora duplicado, localiza importantes cidades como o governador Valadares, Empatinga, onde nós estamos, Coronel Fabriciano, Timóteo, João Molevade, além do maior polo siderúrgico da América Latina, com destaque para a Uzi Minas, a CESITA e Belgo Mineiro, e uma das maiores empresas de celulose do Brasil, a CENIDRA. A duplicação também facilitará o acesso ao complexo portuário de tubarão e o fluxo de importação e exportação. Isso criará a nova frente de investimentos, que vai gerar mais emprego e maior circulação de riqueza, fortalecendo a especialização produtiva característica das regiões e incentivando a complementação da expansão do parque industrial aqui existente. Permitam-me dar alguns dados sobre essa importante obra. Agora estamos dando ordem de 200 quilômetros, ordem de serviço para o início imediato das obras. A extensão total é de 303, mas as outras licitações dos lotes restantes já estão em pleno andamento. Mais dois lotes já têm vencedor e negociamos com a empresa mais dois outros lotes. E, em breve, queremos ver toda a 381 de governador Valadares até a Minas Gerais. Esta é uma obra complexa, senhora presidenta. É um investimento que chega a um total de 2,5 bilhões de reais. É uma obra onde nós teremos números do tipo 5 túneis, totalizando 2.400 metros de túneis. 100 obras de arte especial, sendo 34 pontes e 66 viadutos e passagens inferiores. Serão 31 passarelas, 150 paradas de ônibus, mais de 133 quilômetros de defensas. São 27 milhões de escavação, o que representa aproximadamente 2,7 milhões de caminhões. Esta é uma estrada que foi projetada para 500 veículos médios diários e que hoje está saturada com 18 mil veículos diários. É uma rodovia que sai de uma altitude de 200 metros, à altura de Guiardou Valadares, e chega a 1.100 metros próximo a Caeté, nas proximidades de Belo Horizonte. É uma grande obra. É, sim, mas grande é o Brasil, grande é Minas Gerais, e grande é a presidenta Dilma, que resolve enfrentar esse desafio e dar essa obra à Minas Gerais. Mas não é apenas isso. Hoje, só em infraestrutura de transportes, Minas Gerais está recebendo 8 bilhões de reais em obras que estão em fase de conclusão, outras iniciando. Como eu cito, a BR 251, na Travessia Urbana de Unaí, uma obra que já foi concluída, a 364, a 135, na sua adequação e restauração entre a 040 e a Montes Claros, a 050, na duplicação de Uberlândia, Araguari. Em andamento, nós temos a 262, na Travessia de Uberaba e Nova Serrana. Temos também a 050, sendo duplicada em Araguari, a divisa de Minas Gerais e Goiás. Temos a BR 154, em Minas Gerais, que é a construção entre a 364 e a 365. A BR 146, aqui em Minas, de Passos, a Bom Jesus da Penha. A 135, na construção de Itacarambi, divisa. Portanto, tudo isso soma, senhora presidenta, com novos investimentos a 8 bilhões de reais. Essa é a carteira do DENIT para Minas Gerais. Mas também, é com alegria, presidenta, que nós fizemos, sob sua orientação, ano passado, concessões rodoviárias de cinco trechos importantíssimos vias estruturantes do país. e desses cinco, três aqui em Minas Gerais, que serão duplicados em cinco anos. E, entre eles, eu cito, primeiro, a BR 040, que liga Brasília a Juiz de Fora, onde 771 quilômetros serão duplicados nos próximos cinco anos. A 050, de Minas Gerais, Goiás, são 218 quilômetros dentro do Estado de Minas Gerais. E, por fim, a BR 262, saindo de Betim, e que irá atravessar todo o Triângulo Mineiro, sendo uma outra ligação duplicada com a capital federal, com a cidade de Brasília. É dessa forma, presidente, que Vossa Excelência olha para Minas Gerais. É com atenção, é com carinho. E não adianta aqueles que se aproveitam do oportunismo, às vezes, vindo da burocracia e da dificuldade de enfrentar e vencer os obstáculos para realizar uma obra. E que vivem a querer cobrar aquilo que eles não fizeram quando tiveram condições de fazer. Aplausos A fórmula republicana e democrática da presidenta Dilma fez com que ela procurasse parceria com todos os governos estaduais das unidades federativas brasileiras, independente de partido. Não é a copartidária. Na verdade, o que interessa é o que interessa ao povo brasileiro, independente de partido. Foi dessa forma que a presidenta Dilma fez parceria com o governo de Minas Gerais para a execução do anel rodoviário. E no ano de 2012, em julho, assinou termo de compromisso com o governo de Minas Gerais, visando a elaboração do projeto de engenharia para adequação do anel rodoviário. Até hoje, esse projeto não foi aprovado pelo DENIT, porque não está à altura do que deve ser feito no anel rodoviário. Mas o governo federal está de braços abertos que essa orientação da presidenta Dilma e está disponibilizando 1 bilhão e 400 milhões para fazer o anel rodoviário que Belo Horizonte merece, que Minas Gerais merece. Portanto, presidenta, tenho certeza que Vossa Excelência sairá daqui feliz, vendo a aprovação desse povo. Consigo ver nos seus semblantes, consigo ver nos seus corações uma palavra mágica que todos devem dizer a quem trabalha e que ama o povo. Muito obrigado, presidente Dilma. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Um país não pode esperar 23 anos para fazer uma rodovia, principalmente uma rodovia que tem dupla importância. A primeira e maior importância é preservar vidas humanas que precisam, por várias questões, transitar pela rodovia. As rodovias têm de ser rodovias da vida e não rodovias da morte. A segunda questão é que essa, eu sou de Minas e sei a importância do Vale do Aço. Eu conheço esta região, eu sei o que ela significa e aí tem razão aqueles que dizem não só para Minas Gerais, significam muito para o Brasil. Aqui foi onde a indústria pesada brasileira começou. Daqui saíram todos os projetos grandes de criação de uma indústria nacional. da que hoje ainda saem todos os elementos necessários para vários projetos no Brasil. Desde a indústria naval, da construção de plataformas, sondas, por parte da Petrobras, através da nossa política de conteúdo nacional, que gera emprego aqui, até a indústria automobilística, que também vem aqui demandar suas matérias-primas. Por isso, essa rodovia não podia, de fato, esperar 23 anos. Agora, eu explico para vocês o que acontece. O que acontece mais grave é que, num período desses, não se fazia projeto no Brasil, nem tampouco se investia em rodovia. quando o ministro dos transportes diz aqui que o governo federal está colocando 8 bilhões de reais em rodovias aqui no Estado, eu digo para vocês que nunca, como dizia o nosso presidente Lula, nunca, antes, na história desse país, se colocou tanto dinheiro em rodovia. aqueles que criticam qualquer atraso vão ter de responder porque nos 10 anos ou 8 anos que tiveram à frente do país não fizeram esta rodovia que há muito tempo que há muito tempo há muito tempo era necessária. Eu digo para vocês, eu farei todo o esforço agora para controlar o ritmo das obras. Vou olhar junto com o ministro, com o nosso ministro César Borges, o ritmo do DENIT ao liberar os processos. Vou também olhar o ritmo das obras junto às empresas responsáveis. Nós queremos essa obra pronta, nós sabemos da importância dela e a maior importância dela não é para produtos, é para pessoas, a maior importância é garantir a vida, mas também garantir a qualidade de vida, é garantir empregos, a importância dela é garantir que uma região que é considerada uma das regiões mais importantes do país em matéria de produção tenha sua infraestrutura adequada. Nós sabemos aqui que investir nesta rodovia é algo complexo, não é uma rodovia simples e por isso mesmo precisa mais ainda da nossa atenção. Ela vai utilizar uma quantidade significativa de recursos. O governo federal está colocando dois bilhões e meio de reais para fazê-la. No passado, nós pensamos em colocar esta rodovia, esse trecho em concessão. Por que que o governo federal em 2011 que tinha pensado em colocar em concessão recuou dessa proposta e foi refazê-lo por meio do sistema de obra pública no qual a gente coloca o dinheiro a fundo perdido? Por quê? Porque pelo trecho de duplicação nós teríamos uma tarifa de pedágio muito alta. Por isso é que nós mudamos para a obra pública que não terá de ser paga pelos contribuintes porque eles já pagaram o que nós estamos gastando sobre a forma de pagamento dessa obra são os impostos que nós estamos gastando. Então, é isso que explica que no nosso período nós tenhamos um ano de atraso porque tentamos primeiro ver se dava sobre o regime de concessão. Não deu. Várias outras obras deram sobre o regime de concessão e as três rodovias às quais o ministro se refere todas elas têm as menores concessões cobradas nesse país. Todas elas. Eu queria dizer para vocês uma outra coisa. Eu considero muito importante o Estado de Minas Gerais para o Brasil. Não por um, não só, porque eu nasci aqui, mas o Olavo disse uma coisa muito bonita, diz que Minas Gerais é cercada pelo Brasil. Ela é, de fato, é o nosso Estado que é cercado pelo Brasil. Com isso, ele quis dizer uma coisa que é o seguinte, Minas Gerais está numa situação estratégica no Brasil. Ele, ao mesmo tempo, o Estado, ao mesmo tempo, é uma porta para o Sudeste e para o Sul e, ao mesmo tempo, uma porta para o Nordeste. Eu tenho certeza que o Brasil só será grande quando todas as regiões crescerem. Então, sempre em Minas Gerais, cercada pelo Brasil, terá uma situação privilegiada. Daí, a sua importância também para o meu governo. Não só pelo carinho que eu tenho com a cidade, mas pelo fato que ela tem essa importância extraordinária. E é isso que explica o nível de investimentos que nós fazemos aqui. O ministro deixou claro que a gente está investindo uma carteira de R$ 8 bilhões e pouco na área de rodovias. Mas nós estamos investindo algo muito similar na área de mobilidade urbana. Antes de eu passar para a área de mobilidade urbana, que é metrô, BRTs, corredores de ônibus, eu queria falar de três tipos de obras. Eu queria falar do anel rodoviário, do metrô e queria, de Belo Horizonte, e com ele eu entro na questão da mobilidade e queria falar para vocês de algumas promessas que eu fiz e que eu vou cumprir. Por exemplo, eu queria falar de uma questão que eu acho fundamental para o país, que é como é que as estradas passam pelos sistemas urbanos. No Brasil, muitas vezes, quando a estrada passou, ali não era ainda cidade, era fora da cidade. Com o crescimento da cidade, passa a passar por dentro. Nós temos um grande interesse daqui para frente, o governo federal vai cuidar fundamentalmente dos contornos. E aí eu vou falar do contorno que é o anel rodoviário de Minas Gerais. Nós temos feitos ao longo do Brasil, em todo o território, vários contornos rodoviários. Um, inclusive, nós estamos entregando o mês que vem, que é o contorno rodoviário lá do Rio de Janeiro. Temos participação também no contorno rodoviário de São Paulo, que lá chama Rodoanel. E aqui em Minas, nós temos todo o interesse em fazer o contorno rodoviário de Belo Horizonte. Por quê? Porque é algo fundamental tirar o transporte de carga do centro ou da periferia habitada das grandes cidades e das médias cidades desse país. É uma questão que é colocada de forma clara para nós. Nós, então, fizemos uma proposta para o governo de Minas, de Minas Gerais, o governo estadual. Vocês façam uma parte, nós pagamos a parte que vocês fazem e nós fazemos a outra parte e também pagamos. Enfim, nós pagamos o anel rodoviário inteiro. Então, eu tenho escutado que tem gente queixando que o anel rodoviário está atrasado. Ora, se tiver atrasado, eu sugiro que se cobre o governo de Minas também pelo atraso e não só o governo federal. Porque, na hora da gente fazer o acordo e passar os recursos, todo mundo quer. Na hora de cobrar, só nós somos cobrados? Que história é essa? Eu respondo pelos meus atos, mas não posso responder pelos outros. Até entendo o atraso, até entendo, porque eles também não tinham projeto, porque no Brasil ninguém tinha projeto. Nós ficamos mais de 30 anos sem fazer projeto nesse país e estamos todos correndo atrás da bola. Agora, o correto é o correto. Se a gente falar uma coisa, a gente assume. Se a gente assumir responsabilidade, a gente assume. e quero dizer que a parceria é a minha praxa. Eu acho que parceria é fundamental. Acho que todos os estados, todas as prefeituras são parceiros do governo federal. Uma coisa é eleição. Eleição, as pessoas discutem, disputam, é assim mesmo. e é da democracia e graças a Deus esse país é uma democracia. Mas fora da eleição, o que tem de ser feito? Parceria. Você tem de fazer parceria, porque com parceria, muitas vezes, uma obra muito cara, um ente só da federação não consegue, mas todos juntos conseguem. E necessariamente, a União tem mais dinheiro. tem bancos, pode financiar, pode entrar com a AGU. Então, nós temos feito parceria, não é com um estado, é com os 27 estados da federação. Não tem um só estado que nós não fazemos parceria. Daí, por que eu entro agora numa outra questão que eu acho importantíssima, que é a mobilidade urbana. aqui, aqui em Minas Gerais, a nossa carteira de mobilidade urbana, que eu vou explicar para vocês, não é atribuição do governo federal investir em transporte. No passado, falavam assim, antes do governo do presidente Lula, que foi quem mudou isso primeiro, falavam assim, como não é a minha responsabilidade, eu não tenho nada com isso. Nós não falamos isso. Mesmo não sendo minha responsabilidade constitucional investir em transporte urbano, como o transporte urbano virou um problema no nosso país, o governo federal investe, sim, em transporte urbano. E aqui, em Minas Gerais, nós colocamos outros 8 bilhões de reais. Primeiro, colocamos no metrô de Belo Horizonte. É importante que Belo Horizonte amplie o seu metrô. Belo Horizonte, afinal das contas, é a capital de todos os mineiros, é o centro de Minas Gerais. e é uma cidade que necessita de trilho. Por quê? Porque as cidades com mais de um milhão de habitantes, até acima de 500, elas precisam de transporte urbano sob trilho. Porque, caso contrário, as pessoas terão de perder uma parte da sua vida dentro de um transporte urbano. o único jeito de você ir em qualquer cidade do mundo desenvolvido, Paris, Londres, Tóquio, de um ponto a outro, numa cidade ultra-populosa, é o metrô ou qualquer outro sistema de trilho. Isso significa que, quando você segrega a canaleta, não deixa cortarem o percurso do metrô, do veículo leve sobre trilho ou até de um BRT, você tem um transporte de massa mais adequado, mais rápido, mais seguro e onde a vida das pessoas possam ser transformadas naquilo que é importante. O que é importante na vida de cada um de nós? É o tempo para viver, é o tempo para desfrutar do lazer, é o tempo para ficar com os filhos, é o tempo para ter as amizades para estudar, é tempo. Então, é fundamental que o governo federal faça esse investimento. E aqui, nós estamos investindo no metrô de BH, em BRT, em Contágio, Uberaba, Uberlândia, estamos investindo em corredores de ônibus, governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves. A prefeita Cecília disse para mim quando nós estávamos dentro do carro lá do aeroporto para cá, ela me disse, presidenta, aqui nós vamos precisar também do investimento em mobilidade urbana, porque apesar de Patinga ter 200 mil habitantes, um pouco mais de 200, ela já se transformou numa cidade onde muita gente de fora circula. Daí porque eu preciso de melhorar meu transporte, meu transporte urbano. Sabe a prefeita, sabe a prefeita, porque é assim, prefeita, que a gente evita que tenha os congestionamentos que tem em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, que durante muito tempo nesse país se falou que metrô era transporte de rico, transporte de rico coisíssima nenhuma. Metrô é transporte de quem se acha merecedor do que tem de melhor em transporte urbano. E eu acho que a população desse país é merecedora. Então, prefeita, é isso. Agora eu vou deixar de falar nessas coisas mais duras e vou falar de uma outra que eu me orgulho muito. Aqui, no Estado de Minas Gerais, nós temos uma quantidade imensa de cidades históricas, cidades que são a nossa memória, a memória da vida do nosso país, não é só dos mineiros, de todos os brasileiros. Aqui, houve um período na nossa história em que temos cidades belíssimas, cidades coloniais. Então, preservá-las é muito importante e, por isso, nós fizemos o Pacto Cidades Históricas, beneficiando Congonhas, Diamantina, Mariana, Ouro Preto, Sabará, São João del Rey, Serro e a nossa BH, que, afinal de contas, foi onde todos nós começamos, pelo menos eu, garanto a vocês, foi onde eu comecei a minha vida. Literalmente, foi onde eu nasci. Mas Belo Horizonte tem esse sentido também de ter sido uma das primeiras cidades nesse país planejada e concebida como uma cidade nova. Além disso, eu queria falar para vocês em outros investimentos que o governo federal faz e que eu tenho imenso orgulho deles, porque eu acredito que melhora, transforma e modifica a vida das pessoas. Esse país é um país que teve uma transformação nos últimos 12 anos, começada com Lula e continuada por mim fazendo avançar, porque a gente já tinha aprendido muito no período anterior. E esse avanço é elevar 42 milhões de pessoas para a classe média. Pensando bem, é uma coisa importante. 42 milhões é quase um país. A gente podia dizer aqui quase uma Argentina. 42 milhões de pessoas nós elevamos para a classe média. nós também tiramos 36 milhões da miséria. Eu estou dizendo isso porque eu acho que tudo isso tem ainda mais valor quando a gente aposta na educação. Apostar na educação é apostar no caminho para garantir que essa redução da desigualdade que houve no Brasil, porque isso que eu estou falando é redução de desigualdade. Todo mundo ganhou nesses 12 anos, mas ganhou mais quem era mais pobre, mais pobre, ganhou mais quem era classe média em relação das camadas mais ricas e isso é redução da desigualdade. como é que você garante que uma redução da desigualdade seja permanente? Você garante através de um método que eu considero muito importante, educação. É o caminho para isso. por isso a gente diz que na educação você não pode olhar só um segmento, você tem de olhar da creche ao pós-graduação. A creche é fundamental. A gente achava antes que era por causa das mães que tinham de trabalhar. É por causa das mães que têm de trabalhar, mas isso é uma razão, eu diria de segundo nível. O primeiro nível a creche é para criança mesmo, a creche é para os brasileirinhos e as brasileirinhas de zero a três anos terem as mesmas oportunidades todos, independentemente de onde nasceram, do sobrenome que tenham ou da riqueza dos pais. Por que que tem de ser uma creche de primeiro mundo? Porque a raiz da desigualdade está de zero a três anos. Uma criança que tem os estímulos de zero a três anos, ela terá um desempenho melhor ao longo de toda a sua vida de aprendizado. Então, depois de creche, nenhum país do mundo virou uma nação desenvolvida sem que nós tivéssemos educação de tempo integral. Nem tampouco, nem tampouco nós teremos uma nação desenvolvida se os brasileiros não tiverem acesso à educação de qualidade. Então, aqui em Minas, nós autorizamos com dinheiro federal a construção de 604 creches, autorizamos 3.500 escolas de tempo integral, a aquisição de 2.400 ônibus. Eu ainda acho pouco, acho que nós temos de fazer mais. Por isso que nós mandamos para o Congresso uma lei, a lei dos royalties. E o que diz a lei dos royalties? Diz o seguinte, que 75% de tudo, que todos os estados, todos os municípios, mas, sobretudo, o governo federal, ganhar com a exploração do petróleo vai para a educação. Por que que tem de ir para a educação? Eu não sei se aqui tem professoras. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, não vai ter educação de qualidade no Brasil se a profissão professor não for valorizada. Para a profissão professor ser valorizada, nós vamos ter de pagar um salário que atraia para essa profissão todas as pessoas que têm a vocação e que tenham capacitação. porque senão só as abnegadas vão ficar, porque a gente sabe que no Brasil professor não ganha o suficiente para ter uma educação de qualidade. vai ter de gastar dinheiro, sim, porque eles falam não, não pode gastar dinheiro com o custeio, salário de professor é custeio, tem só de gastar com investimento. Não, senhores, pode gastar em educação? Não só pode como deve, não só pode como deve. e a gente precisa de muito dinheiro e a gente tem de usar o dinheiro do petróleo que é uma riqueza, vocês concordam comigo, finita. Você começa a explorar petróleo, você tem de continuar explorando porque todo dia diminui um pouco o que você tira lá de baixo, ela é finita. Agora, a riqueza relacionada ao que nós podemos dar para as pessoas em termos de educação, essa é permanente e infinita. Só o Brasil ganha, só as pessoas que a recebem ganham. Por isso, eu acredito firmemente nessa questão da educação. E aí, vou aproveitar a presença da FIENG aqui e falar sobre os cursos técnicos. Ele mencionou o Pronatec. O Pronatec, não é, o doutor Olavo, é algo importantíssimo que nós fizemos juntos. É uma parceria entre o governo federal e o sistema S, Senai, Senac, Senat dos transportes e Senar da agricultura. Nós fizemos uma parceria, essa parceria é para tornar os cursos os melhores do país, dos institutos federais de educação, das universidades. Você está de parabéns, viu, Cecília, por aqui ter uma, ter interiorização de universidades é outra coisa, que é fundamental que nós fizemos desde o Lula. Mas eu queria falar sobre o Pronatec. Aqui, em Minas Gerais, são 736 mil jovens e trabalhadores mineiros que tiveram acesso ao Pronatec. Vocês têm um desempenho fantástico aqui. O governo federal, com o sistema S, transformou o acesso a ensino técnico profissionalizante de nível médio ou capacitação e qualificação profissional para qualquer trabalhador ou trabalhadora ou um microempreendedor ou individual que queira se capacitar em algo gratuito. Por isso, no Pronatec, o governo federal coloca 14 bilhões de reais, o que é muito importante para o país, porque esse é um país que precisa de técnicos qualificados. Além disso, e quero dizer que nós fizemos uma parceria fantástica com o Senai e, portanto, com a CNI e com as federações das indústrias. Nós criamos os institutos Senai de inovação e os institutos Senai de tecnologia. São 60 de tecnologia e 23 de inovação que o governo federal financia aqui no estado de Minas Gerais. e, não, desculpa, aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais tem, de fato, muitos institutos. É fato. Agora, nós espalhamos esses institutos por todo o Brasil. E eu quero falar uma coisa para vocês. Tem saído muitas notícias de que tem gente contra subsídio, pois fiquem sabendo que os institutos Senai de inovação, nem tão pouco, os institutos Senai de tecnologia sairiam do papel se nós não tivéssemos subsidiado. O que que nós subsidiamos? O diferencial de juros. Que diferencial de juros? O que que é isso que eu estou falando? É o seguinte, tem a taxa Selic. Como a taxa Selic é alta, nós cobramos um juro menor quando estamos financiando. Quem paga a diferença? O governo federal paga a diferença. Ele paga a diferença desses institutos, ele paga a diferença dos programas federais ligados ao BNDES de investimento chamado Programa de Sustentação do Investimento paga também do Minha Casa Minha Vida. Aí é que eu quero chegar no Minha Casa Minha Vida. Porque nós colocamos no Minha Casa Minha Vida uma equação para poder ter uma política de habitação no nosso país, porque senão não tinha essa política de habitação. No passado, falavam ao pessoal que se vire, vai lá no mercado e compra a casa se puder. Não pode, não dá para comprar. Por um motivo muito simples, é só fazer uma conta. Uma casa que custa entre 56 e 62 mil reais e uma pessoa que tem uma renda familiar de mil reais, ela não paga a casa, come e bota os filhos para transportar os filhos para a escola. Não tem jeito. e comprar remédio nem pensar. Então, nós fizemos o Minha Casa Minha Vida utilizando dinheiro dos impostos para garantir a casa, a segurança para as camadas da população que mais precisam. Quanto menos a renda, maior o incentivo e o subsídio. Quanto maior a renda, tem algum incentivo, mais é menor, muitas vezes, sobre a forma de redução de seguro e de diminuição da taxa de juros. Por isso, quando vocês verem alguém criticando o subsídio, vocês saibam que ou estão querendo acabar com o programa social ou querendo acabar com o financiamento das indústrias no nosso país. para não falar da agricultura. Toda política de safra agrícola do país tem subsídio, toda, tanto para agricultura comercial quanto para agricultura familiar. Não tem uma única vírgula na política de crédito para agricultura sem subsídio. Então, aqueles que defendem, aqueles que defendem, acabar com o subsídio, eles defendem acabar com a política de financiamento para a agricultura, para a indústria, para o pequeno empresário e também para todo o povo brasileiro quando se tratar do Minha Casa Minha Vida. Aqui, em Minas, não teriam 195 mil moradias do Minha Casa Minha Vida que nós já entregamos, nem tampouco as 134 mil que nós vamos, que estão em construção e que nós vamos entregar, o que, portanto, comprometeria enormemente a qualidade de vida das pessoas aqui. e queria finalizar, aí não tem nada uma coisa com a outra, falando o seguinte, aqui em Patinga, oito médicos dos mais médicos já estão em atividade e mais dois virão para cá até o final do mês. eu tenho também de dizer a vocês, eu tenho muito orgulho da decisão que nós tomamos para, de fato, fornecer atendimento médico aqui na região. Quero dizer que os 1.117 médicos que estão já em atividade nos 456 municípios mineiros aos quais se juntarão mais 104 médicos são fundamentais para dar cobertura para uma parte expressiva da população. E, no Brasil inteiro, nós teremos 14 mil médicos nesse final do mês de maio atendendo em torno de 49 milhões de pessoas que não eram atendidas. Finalmente, eu quero dizer para vocês, eu sempre fico muito feliz de vir em Minas Gerais. Eu considero que quem nasceu aqui tem uma visão de mundo que é que um poeta dizia, você olha o mundo lá de cima das montanhas, você vê esse mundo de forma diferente. Eu considero que todos os mineiros sempre tiveram uma vocação. Sabe qual eu acho que é a vocação dos mineiros? Para mim, a vocação dos mineiros é olhar o Brasil. Nós sempre, mineiros, olhamos o Brasil. Nós temos uma quantidade imensa de mineiros, sejam eles grandes escritores, grandes poetas, mas sobretudo grandes políticos. E eu fico aqui com o JK, que veio cá e criou Auzi Minas. Ele criou Auzi Minas, pensando em Minas e pensando no Brasil. Por isso, eu gosto muito de vir aqui. Aqui é um lugar que inspira a gente, como todos os mineiros antes de mim foram inspirados por essa terra. Muito obrigado e um beijo no coração de vocês. Obrigada. Obrigada.